Música Já viajei imenso, já trabalhei em vários países, já tive a sorte de trabalhar com pessoas fantásticas. Música Sou consultor de dois restaurantes na Hungria, assim, desde 2015 aqui na Fortaleza do Guincho, o tempo inteiro. Vou uma vez para o Mesa Budapéz, foi o compromisso que ficou antes de me vir embora e contente com aquilo que faço. Música Não tenho assim planos grandes, não, estou numa fase de, sei lá, de aproveitar a vida e aqueles pequenos momentos, portanto não faço grandes planos. Música Não sei, se calhar demos um alfado a dar fresco, pelo menos aqui à parte do Guincho e de Cascais. Um bocadinho do conceito, do menu, da cozinha, se calhar, trabalhamos um bocado mais, uma cozinha mais portuguesa e com uma inspiração marido. Música Música O marisco é sempre bem-vindo, até o final da tarde, não é, que é o pé do mar, o marisco é meio imperial. Música Vários sítios, não tenho assim um sítio onde vá várias vezes, quer dizer, se calhar o mercado de Cascais, há lá uma marisqueira, porque calhar o sítio onde vou mais. Mas tenho de ver coisas novas. Música 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 Música